Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou ensinar duas formas diferentes pra você fazer o barradinho de pano de prato Com a técnica rocambole, dois jeitos bem legais pra fazer Pra você que é iniciante vai conseguir fazer o seu barradinho super rápido Pra você vender agora no final de ano, eu tenho certeza que você vai amar Mas antes da gente ir pro passo a passo, eu já te convido a se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda, deixa seu like e deixa nos comentários Pra eu saber qual dessas duas formas você mais gostou Então vamos lá pro nosso passo a passo E pra fazer o nosso primeiro barradinho, dá uma olhada gente, como é bem rápido Mas antes eu quero mostrar pra vocês esse daqui gente Tá vendo essa partezinha aqui da auréola aqui do paninho? Esse daqui eu já recortei, tá vendo? Eu deixei bem rente Porque às vezes ele vem um pouquinho tortinho, com algum defeitinho Então eu venho e corto ele bem certinho Aí vou reservar esse daqui e vamos fazer esse Esse meu paninho, ele tem a medida de 69 de altura por 41 de largura Mas você usa aí o seu alvejado com o tamanho da sua preferência Aí eu sempre coloco aquele barradinho na parte de cima, né? Aqui eu cortei com 4 cm de largura Vou usar esse tecido aqui com a estampa natalina O tricoline, esse daqui, olha que coisa mais linda E você sempre corta sobrando um dedinho de cada lado, tá? Independente aí do seu tamanho do alvejado Corta sempre sobrando um dedinho dos dois lados, aqui nas duas laterais Esse outro barradinho aqui, também, né? O mesmo tecido, tricoline Com essa estampa lindíssima, natalina Olha que lindo Esse daqui eu cortei com 15 cm de altura E a largura, como eu falei, passa sempre aí, ó Um dedinho, dois dedinhos De cada lado aí do seu paninho E aqui tem um segredo Essa minha faixinha, ela tá com 15 cm Então, eu vim aqui, ó, do lado direito mesmo do meu paninho Fiz uma marcação aqui com o lápis, tá vendo? Com 13 cm Dois centímetros a menos que a faixinha A faixinha tem 15 cm E essa medida aqui eu fiz com 13 cm, tá bom? O que a gente vai fazer? Olha que fácil, gente, que é Aqui eu tenho cianinha Mas essa minha cianinha aqui, ela é bem estreitinha, tá vendo? Porque eu queria colocar ela aqui, gente, ó Se eu fosse colocar ela aqui Nesse barradinho Eu teria que vir aqui, costurar ela aqui rente E depois, na hora que costurar ali Ela vai ficar assim, ó Só as ondinhas parecendo, tá vendo? Mas como ela é muito estreita Eu não vou fazer assim Porque senão não vai dar certo nessa técnica Se for aquela bem maior, mais larguinha Você pode costurar rente Porque depois você virar, vai dar certinho Mas aqui nessa técnica Se eu costurar ela aqui, olha Vai ficar bem pouquinho, ó Tá vendo? Aí, na hora de virar Então, eu posso até costurar ela aqui E tentar fazer assim, ó Costurar ela aqui um pouquinho mais pra baixo Porque depois a gente vai costurar ali Vocês vão ver o jeito Pra na hora que eu virar Ela ficar com essas ondinhas Eu vou fazer isso, tá, gente? Vamos ver Espero que dê certo Essa forma de colocar essa cianinha Porque essa cianinha é bem estreitinha Dá uma olhada aqui na estampa, né? Na direção da estampa Então, eu vou dar um espacinho aqui, ó E costurar minha cianinha aqui, ó Tá? Sobrando um espacinho aqui Porque vai dar certinho Pra gente costurar ali em cima Eu tô colocando cianinha Mas você pode colocar qualquer Outro aviamento aqui, tá bom? Você pode colocar aqui Um bordado inglês Qualquer outro aviamento Então, eu vou costurar ela aqui, ó Um pouquinho mais pra baixo Porque como eu falei pra vocês Ela é bem estreitinha Olha aí, gente Vamos fazer o teste agora, né? Porque como eu falei pra vocês Ela é mais estreita Mas eu costurei ela um pouquinho mais pra baixo Porque na hora que eu pegar aqui Passar a costura ali Ela vai virar aqui Vai ficar essas ondinhas Aí eu vou ajeitando ali pra dar certo Então, aqui, ó Eu já tenho o risco Que eu falei pra vocês Acho que tá dando pra vocês Verem bem o risco Vou vir Vou vir aqui com o meu barradinho Dessa forma aqui, ó Joga ele pra cima Que tá no direito ali do pano Tá vendo, gente? Então, vai ser direito com direito Sobra aí É, de cada lado, né? Que eu falei pra vocês Um dedinho de cada lado Posiciona aqui O seu barradinho Bem em cima do risco Ó O risco tá aqui Aí você vai acertando Bem, gente Aqui com o risco, olha Olha lá o risco E cuidando, né? Pra sobrar aqui dos dois lados Vou alfinetar aqui Pra facilitar Vou vir aqui desse lado E passa a costura aqui, ó Posicionando em cima do risco aqui Tá vendo? O risco e posicionando Aí passa o pezinho de máquina aqui Aí você vai olhando o risco Posicionando o paninho aqui em cima E passa a costura Ó Olhando aqui bem o risco Vou deixar desse jeito Aí eu vou virar aqui, olha Pro lado avesso E é do jeito que tá Pego aqui o meu paninho, olha E vou enrolando ele bem certinho Olha, vou enrolando Enrolando Olha que forma bem legal, gente Rapidinho Tirar essa linha aqui Aqui eu tô demorando um pouquinho mais Porque eu tô explicando pra vocês, né? Olha que legal Chegou aqui, olha Só pegar o barradinho Se vocês não estiverem entendendo Você volta Se você não estiver entendendo Você volta aí Chegou aqui Você pega o seu barradinho E joga aqui em cima Tá vendo que agora tá direito Com o avesso aqui, ó O avesso E posiciona Nessa hora você posiciona Bem certinho, tá, gente? Pra não ficar torto Então do jeitinho que tava ali, ó Você só vem aqui assim, ó Olha que legal Aí você pode alfinetar Acertando bem aqui, olha Gente, que rápido de fazer Vocês vão conseguir fazer vários paninhos no dia E depois a gente só vem colocando os apliques Que eu vou ensinar no próximo vídeo, tá bom? Aí fez isso Passa a costura Pode até virar aqui desse lado, olha Vendo? E passa a costurinha aqui Pezinho de máquina Olha aí, gente Passei a costura Olha que fácil Agora você vem aqui, olha E só puxar o paninho Pensa no barradinho rápido de fazer Não tem erro Não tem erro, gente Olha aí que legal como é que ficou Agora eu vou virar aqui pra vocês verem A gente vai lá no ferro Passar pra ele assentar bem aqui essa parte As laterais, olha Que sobrou, né? Que eu falei pra vocês Você dobra Coloca aqui dentro É bem fácil, ó Já coloca aqui dentro Essas beiradinhas aqui Deixa rente aqui com o paninho Olha que legal Pode colocar tudo ali Que dá super certo Olha aqui Tá vendo? Aí você deixa rente aqui com o seu paninho Eu vou alfinetar aqui pra vocês entenderem Mas eu vou lá no ferro passar Pra ele assentar aqui essa parte de baixo Essa outra lateral aqui também, ó Tá vendo? Coloca tudo aqui pra dentro Vai ficar muito bonito Dá pra fazer muito, gente Muito paninho desse aqui No dia E aí você já sai pra vender os seus panos Ganhar seu dinheirinho Agora eu vou lá passar bem bonitinho E acerto bem pra assentar todas essas costurinhas aqui Olha aí, gente Passei no ferro Olha como que fica Mais assentadinho Aqui virei as laterais Como eu falei pra vocês Eu coloquei tudo pra dentro Aqui até alfinetei Agora eu vou passar uma costura aqui na beiradinha E aqui também, ó Aqui na parte de baixo também Eu vou passar em toda a volta aqui Eu vou passar uma costurinha Ajeita bem aqui as laterais Pra ficar bem bonitinho E vamos passar a costura Na beiradinha Ou com meio pezinho de máquina Olha aí, gente Costurei o barradinho, né Passei a costura em toda a volta Aqui na parte de cima Passei bem na beiradinha E aqui Agora aqui na parte de cima Vocês já me conhecem Que eu gosto de fazer aquele barradinho Né Com a faixinha que eu já falei Que é de quatro centímetros Vou costurar aqui pelo avesso do paninho Ó Direito Com o avesso, tá Dobra aqui, ó Cerca de um centímetro pra dentro Coloca aqui dessa forma Vou passar a costura Vou virar e rebater Olha aí Costurei do lado avesso, né Vou virar aqui pro lado direito Dobra Rente aqui E dobra novamente Jogando aqui em cima da costura Olha Dessa forma E aí só passar a costurinha Rebatendo Gente, olha que coisa mais linda Rápido E fácil de fazer Aqui já está pronto esse paninho O barradinho aqui, olha Da parte de cima Olha que lindo E aqui, olha O nosso barrado Olha que coisa mais linda Que ficou bem rapidinho A gente consegue fazer aí Os nossos barradinhos de pano De prato Com essa técnica rocambole Aqui como eu falei pra vocês Eu coloquei cianinha Mas poderia ser qualquer Outro tipo de aviamento Tá bom? Aqui no próximo vídeo Eu vou fazer um aplique Bem bonito Nesse paninho aqui de prato Agora vamos Pra nossa segunda técnica rocambole Outro jeito bem fácil Também de fazer E pra fazer essa segunda técnica Olha que legal, gente Ela é bem mais fácil Pra você fazer Aqui, olha Pra dar o detalhe Eu tenho o bordado inglês Que eu posso usar Tenho também o passa-fita Você pode usar o aviamento Da sua preferência Aqui eu cortei a faixinha De quatro centímetros Pra gente fazer o acabamento Ali na parte de cima Vou deixar tudo reservado O meu alvejado É aquela mesma medida Que a gente fez o primeiro De 69 por 41 Mas, como eu disse, né Você pode usar O alvejado aí Da sua preferência Aqui também Eu já cortei aquela beiradinha, né Pra deixar ele mais retinho Porque às vezes Ele vem meio tortinho E aqui o barrado Eu vou usar a mesma estampa Que a gente fez do primeiro Cortei aqui, ó Como eu falei pra vocês Um dedinho passando De cada lado Sempre, tá, gente Do seu paninho E a altura aqui Ele tá cortado Com 21 centímetros A diferença dele É que desse pro outro É que o outro A gente deixou aqui O barradinho rente Tá vendo? Rente ele ficou dessa forma Esse não Esse vai aumentar A altura aqui Do paninho Ele vai vir o barrado Aqui pra baixo, ó Vai vir aqui pra baixo Mas ele é bem rápido de fazer E não precisa você Fazer risco Do jeito que tá aqui O seu paninho, ó Do lado direito, tá Do alvejado Você vem aqui Com o seu tecidinho Dá uma olhada aí Se a estampa não tem direção Se tiver direção Você dá uma olhadinha Coloca assim, ó Já certinho, tá Aí você vira Posiciona aqui Dessa forma Sobrando um dedinho De cada lado Vou virar aqui pra vocês É... Pra ficar melhor Posiciona aqui Bem rente Direito com direito Como eu disse, né E aí a gente vai passar Uma costura Aqui, olha Passa uma costurinha Que você pode até Virar aqui também Se você preferir Tá Aí você vem Passa a costura Pezinho de máquina Aqui Vocês vão ver Que fácil e rápido De fazer esse modelo Então ele ficou assim Costurado aqui Olha Aí você vem Abre Ele vai ficar aqui Direito Tá vendo Dessa forma aqui Aí você vem Aqui agora Olha lá Vou até posicionar Aqui pra cima Que ele ficou Desse jeitinho Olha gente Deixa eu voltar aqui Pra vocês entenderem bem Tá vendo A costurinha tá aqui Você vai jogar O paninho pra lá Aí você vem aqui agora E vai enrolando Essa forma aqui É bem mais rápido Do que a primeira Olha aí Fez isso Como eu dobrei Essa parte aqui Você vai ter que Deixar dobrar também Se você não quiser Dobrar Esse pedacinho aqui Não precisa Tá Depois você dobra Mas aí como eu dobrei Aí eu vou ter que Deixar dobradinho Aqui também As laterais Olha Do mesmo jeitinho Tá vendo Ó Deixa eu voltar Pra vocês entenderem Deixa dobradinho aqui Aí você vai enrolar E vai vir aqui Posicionar com ele Aqui Tá vendo Ó Dessa forma Gente Que rapidez De fazer Aí eu vou Alfinetar aqui Pra não sair do lugar Deixa bem certinho Tá Se você não deixar certinho Ele vai ficar torto Olha aí Gente Ficou dessa forma Tudo enroladinho Aqui dentro Por isso que fala Técnica rocambole Olha que legal Aí aqui Bem certinho Aí eu venho E passo uma costura Aqui ó Em cima dessa Que a gente passou Pezinho de máquina Olha que rápido Gente Passei a costurinha Agora você vem Aqui Qualquer um Dos dois lados E só puxar Muito rápido De fazer Olha isso Gente Que rapidez Aí você vem Aqui ó Desamassando E lógico A gente vai ter Que ir lá No ferro Pra passar Aqui Olha Como eu já deixei Dobradinho A gente só vai dobrar Essa parte aqui Olha Tá vendo Pra dentro Pra ele ficar Bem rente Aqui O outro lado Aqui também Olha Dobrou Ficou rente Aqui a gente Vai passar no ferro Pra sentar Passei no ferro E olha que lindo Que já fica Dobrei aqui Olha As laterais Pra dentro Agora a gente Vem passando Uma costura Aqui Olha Só aqui Nessa lateral Nas duas laterais Que eu vou passar A costura Não vou passar A costura Aqui não Depois a gente Vai vir Com o acabamento Aqui em cima Olha gente Passei a costura Aqui na lateral Nas duas laterais Agora aqui A gente pode vir E colocar O passafita Aqui em cima Se você preferir Olha que bonito Que fica Pode colocar O bordado inglês Gente Resolvi colocar Então Esse bordado inglês Com esse passafita Aqui Olha Vai ficar bem bonito Se você tiver Um mais estreitinho Pode ser também Tá Mas esse daqui Acho que vai ficar Bem bonito Né Olha Aí eu vou colocar Aqui os dois Se você quiser costurar O bordado inglês Primeiro e depois O passafita Pode Mas já vou costurar Aqui os dois Dobra aqui Uma beiradinha E vou posicionar Aqui Já dobradinho Vendo? Olha E vamos passar A costura E vou posicionar Gente Eu gostei Viu? Confesso pra vocês Que eu estava com medo De colocar o bordado inglês Mas ficou bem bonito Gostei bastante Agora vamos colocar O barradinho Da parte de cima E aqui a gente vai colocar Do mesmo jeito Que a gente colocou No primeiro Né Direita aqui Do barradinho Dobra aqui A pontinha Com o avesso Aqui do paninho Costura Vira E rebate Do mesmo jeito Que fizemos lá No primeiro Não tem erro Agora eu vou mostrar Pra vocês A diferença Dos dois Barradinhos Aqui como eu já mostrei Que coisa mais linda Que ficou E esse foi o primeiro Que a gente fez Com a cianinha Que a gente fez O risco E ele fica assim Ó Na parte de trás Tá vendo? Olha o barradinho aqui E a parte de trás O alvejado Olha aí gente Ele tá bem bonito Também E agora eu vou mostrar O segundo Que a gente fez O barradinho aqui Na parte de cima Lindíssimo também E a diferença Está aqui ó Nessa parte Do barrado Tá vendo? Ele ficou assim Ó É a estampa Dos dois lados Olha E esse outro Não Ele fica assim Ó A estampa Só na parte Da frente Tá vendo? E esse já fica Dos dois lados Mas olha que lindo Que ficou Os dois Eu amei Muito rápido E fácil de fazer Não é mesmo? Deixa aí nos comentários E não percam O próximo vídeo Que a gente vai fazer Um aplique Bem bonito Para esses dois Para esses dois paninhos Aqui Para a gente vender Agora No final de ano Eu espero muito Que você tenha gostado Deixa nos comentários Para eu saber Qual das duas técnicas Você mais gostou Esse daqui Que fica a estampa Dos dois lados Ou esse daqui Que fica só de um lado E qual que você achou Mais fácil também Eu confesso Que esse jeito Aqui É bem mais fácil E bem mais rápido Espero vocês Então No próximo vídeo Para a gente fazer A nossa Aplicação Natalina Beijão E até o próximo vídeo Tchau